Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Elisa Anuário, eu sou a Luísa Silva Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Oi moris, vamos falar hoje sobre finalização, uma finalização um tanto diferente que eu testei e que eu vou mostrar o resultado para vocês, que é o Rake and Shake. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos e claro, clicar muito no joinha e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, porque isso me ajuda e ajuda o canal a cada vez mais chegar a mais pessoas e mais pessoas conhecerem as técnicas no e louco originais. Não esquece também de deixar o seu comentário, porque eu estou sempre de olho no engajamento de vocês nos vídeos e não esqueçam que tem produtinho ainda para ser escolhido aí e doado para algumas pessoas. E claro, me siga lá nas redes sociais, né? Então vamos falar sobre a nossa finalização. Eu vou mostrar a finalização para vocês por imagens, tá? Então eu vou falando, narrando como foi a finalização. O Rake and Shake basicamente é o quê? Você fazer uma fitagem, só que balançando os cachos. Você fita e balança os cachos, tá? Então, eu sempre faço as minhas finalizações com o cabelo bem úmido, passo o creme para pentear em todo o cabelo e aí faço como vocês vão ver aí nas imagens. Olha só, você bota a mão, como se você fosse fazer uma fitagem, né? Entre os dedos fazem as fitinhas. Quando chega no final dessa fita, você segura essa mecha de cabelo, dá uma leve balançadinha e solta. Pega na outra mecha, faz a fitagem, segura no final do cabelo, dá uma leve balançadinha e solta. Você vai fazer isso em todo o cabelo, mesmo porque o Rake and Shake é basicamente isso, fitar e chacoalhar os fios de cabelo. E vai deixar o seu cabelo secar. Aí você escolhe o método de secagem, se você vai deixar secar naturalmente ou se você vai secar com secador. No meu caso, eu deixei secar o cabelo naturalmente. Vocês não vão me ver fazendo aqui a finalização, né? Nem mostrando a finalização para vocês, porque eu realmente não gostei do resultado dessa finalização. E eu vou dizer o porquê. Por dois simples motivos. Primeiro, porque eu acredito que vocês já tenham percebido, quem me segue há mais tempo acredito que já tenha percebido, que eu sou a louca da definição. Eu adoro o meu cabelo extremamente definido. Mesmo que muitas pessoas aí digam que o meu cabelo fica murcho, que fica pouquinho, que os cachos ficam enormes, enfim. Eu não me importo com isso. Eu sei que eu tenho pouco cabelo, que eu não vou ter o volume de um cabelo crespo ou de um cabelo de pessoa que tem muito cabelo. Eu já me conformei com isso, de que eu tenho pouco cabelo. Mas eu sou daquela que eu prefiro a definição do meu cacho do que o volume. Por quê? Porque o meu cabelo, ele é um 3A, com algumas partes aí, 2C, 3B, ele é bem misturado. Então, se eu não definir ele bem direitinho, ele vai ficar com partes. Uma parte de um jeito, outra parte de outro. E eu, Elisângela, não gosto visualmente de ver o meu cabelo com cada parte definido de um jeito. Então, eu gosto dele definido todo por igual. Então, como eu gosto dele definido todo por igual, eu prefiro ainda a fitagem como o melhor método de finalização pro meu tipo de cabelo, tá? Então, por esse motivo eu não gostei, porque ele solta muitos fios, tem muitos fios que ficam fora desses cachos e ele não fica tão definido quanto eu gosto. E a segunda coisa é que o meu cabelo é muito curto. Então, o cabelo curto, ele dá um pouco mais de dificuldade pra você na hora de você fazer essa finalização. Já deixando claro que o meu cabelo tá curto, porque eu gosto dele curto, porque neste momento eu estou deixando ele curto, tá? Pode ser que mais pra frente eu deixo meu cabelo crescer mais, ele fique um pouco mais longo. Mas, no momento eu estou curtindo o meu cabelo mais curto. E pelo fato dele estar mais curto, tem algumas finalizações que acabam não tendo um resultado tão legal assim. E o Hake & Shake é uma delas. Eu acho, eu particularmente achei, depois dessa finalização, que o Hake & Shake, ele é uma finalização super legal, mas, principalmente pra quem tem cabelos médios ou longos. Por quê? Porque o fio é mais comprido e você tem mais espaço pra balançar o fio. E as pontas vão permanecer mais definidas. Como meu cabelo é curto, conforme eu pego, as pontas que eu tô segurando aqui na minha mão, elas se desfazem com muita facilidade. Então, elas não ficam tão definidas assim. Então, o cabelo mais comprido vai preservar um pouco mais essas pontas e, talvez, o cabelo fique mais definido. Vou mostrar também pra vocês uma foto do dia seguinte. No dia seguinte do Hake & Shake, eu achei interessante porque facilitou a arrumação no dia seguinte. Pelo fato dele já estar meio desestruturado, você não se preocupa tanto com arrumar o cabelo no dia seguinte. Então, pra quem quer praticidade, não quer ficar arrumando os cachinhos tão perfeitinhos como eu gosto de fazer e prefere deixar o cabelo mais despojado, essa técnica, independente do cabelo ser curto ou longo, vai ser muito legal. Por quê? Porque ele vai deixar o seu cabelo mais despojado e fazer com que você tenha menos trabalho no dia seguinte pra arrumar esse cabelo, tá? Mas, eu ainda achei que ele encurtou um pouco. Vocês dão uma olhada aí e depois me falam o que vocês acharam aqui nos comentários. Porque eu achei que o meu cabelo deu, apesar dele estar curto, ele ainda deu mais uma encolhidinha no dia seguinte. Então, deixem aí pra mim nos comentários se vocês já testaram o Hake & Shake, se vocês gostam do Hake & Shake, o que vocês acham dessa finalização e também o que vocês acharam dessa finalização no meu cabelo, né? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!